E aí, nação tricolor, Patrick, no São Paulo, liseiro no Internacional. E aí, o que vocês acharam dessa contratação? Ao meu ponto de vista, eu gostei muito. Patrick é um cara arraçudo, né? Mas precisamos de mais contratações, né? São poucos jogadores, né? Que o São Paulo contratou e precisamos de mais reforços pontuais, né? Liseiro. Vai embora para o Inter, leva o Inter, leva. E se caso o Inter levar o Liseiro, o Inter vai poder comprar o Liseiro por definitivo. Aí eu vou ficar muito feliz. Mas, estilo jogadores em golezeiro, a gente não precisa, não, São Paulo, né? O meio de cotia, que ainda vai permanecer. Espero que esse ano tenha mais raça, né? Porque, de uns tempos para cá, o meio de cotia está muito ruim. E vai subir algumas molecadas também de cotia para o time titular. Vamos ver como que vai jogar no São Paulo, né? Mais notícias em breve. Qualquer coisa, já se inscreve aí no canal TikTok. É nóis! Bora, Dricolor! Tá bom!